Hoje vamos conferir as novidades que vai ter na atualização de amanhã e gostaria de compartilhar com vocês qual que é o próximo PVP Mili. Bem-vindos, Cavaleiros do Amazonas, é mais um canal do Nenx, Santos e Ceauê, que então bora dar uma resumida aqui na atualização de amanhã. Pra começar nós teremos aí a convocação temática da deusa da lua, Artemis. Ontem eu mostrei 4 formações que eu utilizo com ela, além de vários vídeos de PVP que temos aí no canal, tanto no NemPlay quanto no segundo canal NemGamer, beleza? Se você quiser mais conteúdo da deusa Artemis, só dá uma pesquisada aí no canal que você vai ter vários conteúdos pra ela e ela pra mim é o melhor personagem do jogo. Inclusive vou deixar indicado o top 10 suportes aqui nos cards porque ela tá bem posicionada lá. Então se você não viu esse vídeo também, dá uma colada lá. Esse aqui vai ter uma nova função, Liga dos Santos, então é uma nova função. Eu não sei se essa função tem no chinês, mas eu não sei o que é. Caso você saiba, deixa aí nos comentários, beleza? Temos aqui o PVP Emily da Outra Dimensão, eu vou comentar nesse vídeo, vou mostrar aí a Outra Dimensão que eu já tenho vídeo aqui no canal. Vou deixar indicado nas cards também o vídeo dele, mas eu vou comentar como é que funciona pra vocês. E teremos então os eventos, venda especial, se não me engano é P-Tune, recarga por obter volume da habilidade de Artemis, se não me engano é P-Tune também. Então pelo que nós podemos perceber, em questão de evento nós estamos bem fracos, graças ao PVP Emily que dá grandes recompensas pra gente. Lembrando também que nós temos o evento, né? Cadê esse evento aqui, ó? Que eu acho que eles vão ficar ponderando compensas graças ao reparo dimensional, né? Que nós conseguimos aí, pelo menos, mesmo, acho que todo mundo tá conseguindo bastante recompensa nisso daqui. Mas eu tô demais porque eu tenho um vigor ao infinito, né? Vamos agora também para perguntas e respostas, né? Minhas perguntas e respostas, que tem duas aqui que é meio lero-lero pra variar, mas só pra tá aqui dito no vídeo. Espero adicionar uma pele semelhante ao Hypno sem capacete ao Tanatos. Óbvio, né? Que eu imagino que eles iriam fazer isso. Mas eu espero que não fique um controle, você controver e só muda a cor do cabelo, né? Só coloca a face do Tanatos na skin, né? Mas eu gostaria, assim, de uma skin do Tanatos sem capacete. Acho bem estiloso. Embora o capacete do Tanatos é menos feio. Não, acho que é a mesma coisa, né? Uma asinha pequenininha e uma asa grande do outro lado, sei lá. Mas vai ser mais interessante. Não precisa ser igual, né? Poderia colocar uma vibe de The Lost Campus, sei lá. Tem uma coisa que me incomoda na coloração da bata lá do Hypnos, mas... Ok. Eu quero ela, tá? Alguém me sorteia aí, tá? O GT. E outra pergunta aqui, a viabilidade dessa... Não, essa aqui é outra coisa. Pandora Shopping irá apoiar a compra de vários itens ao mesmo tempo? Eu não sabia disso. Eu não... Tipo assim... A compra de vários itens? Porque é quantidade de itens limitado? Esse aqui, se eu não me engano, é o evento da Pandora lá no mercado misterioso, se eu não me engano. Não sei se é isso também. Mas tô falando que esse evento da Pandora, que eu não sei se é isso que eu tô falando, no mercado misterioso, a viabilidade dessa característica está a ser avaliada, né? Então, é que eu não sou free to play, então, eventos P2W, eu não manjo aqui do jogo, né? E por isso, eles tão falando aí, caso você chegue a P2W e tenha uma limitação aí no Pandora Shopping, vai ser resolvido. Agora eu gostaria de apresentar pra vocês a outra dimensão, o novo PVP melee. A regrinha do novo PVP melee, outra dimensão. Ondas de energia instáveis permeiam o esparto dimensional, afetando a energia dos cavaleiros. Neste modo de jogo, a energia aumenta de forma peculiar, seguindo a ordem 3, 5, 7 e 9. Então, aqui em regras, você vai ter 1 de energia a mais por rodada, tá certo? Lembrando que se você usar a Fada do Pântano, você começa aí com 4, 6, 8 e 9, né? O limite vai ser 9, não vai ser 10. Então, a Fada do Pântano vai dar 1 de energia a mais pra você. E isso oferece você utilizar algumas estratégias diferentes no PVP, né? Aqui é o meu vídeo, vou deixar ali enxergar meus cargos pra caso você queira ver o vídeo inteiro, né? Na época eu ainda gravava pelo celular. Então, deixa eu ver aqui, ó. Timos peculiares, olha só. Apareceu aqui na época. Eu não lembro o que era a época, aqui, quem era a meta, mas o cara já conseguiu utilizar a outra dimensão aqui, com o de energia a mais... Tá vendo? Rodada 1, 5 de energia. Por quê? Porque eu tenho um cano, né, Sábio? Ah, mas tem o Hypnos ali também. Vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar no Hypnos. Cadê aqui? Um cenário, velho. Na rodada 1, ó. 4 de energia, tá vendo? Por causa da Fada do Pântano. Eu tô na rodada do Hypnos. Vamos ver outra luta aqui que eu utilizo aqui. É, que eu usava... Eu tinha tempo pra editar, né? Eu não fazia live. Dava pra editar um pouquinho mais os meus vídeos. Vamos passar uma propaganda aqui. Ah, vamos lá. Aqui é um time nada demais. Como vocês podem ver, eu só usei um time, né? Porque, vocês estão ligados? Olha só o Shura ainda era meta nessa época. Um time bem peculiar, isso que eu enfrentei. Agora, eu vou mostrar pra vocês coisas que dá pra utilizar na minha formação, podemos dizer assim. Mas antes, eu espero que vocês estejam curtindo. Eu vou abdôver e deixar aquele like, aquela inscrição, se possível, compartilhar. Então, esse aqui é o meu time do Surrender, né? Do evento que estamos tendo atualmente. Mas é o meu time da Shaolin aqui. Como eu já completei o evento, deixei até montar aqui o time. Então, esse aqui é o meu time. Ele vai se beneficiar, dando mais energia para o Milo Divino. Isso é muito bom. Tem um ataque a mais, né? Lembrando que o meu Milo Divino é de roca. Então, é instável a quantidade de ataques que ele vai dar, né? Já que sobra poucas energias, temos aí também a Shaolin de roca pra favorecer. Porque o Milo fica aqui, matematicamente falando. Ele ficarei com um de energia, vai ficar com dois. A Pandora, ela vai usar o flagelo na rodada dois, né? Como eu citei no vídeo de ontem. Então, essa aí vai ficar... Então, esse time vai ficar com um de energia a mais pro Milo. Dá uma mitada mais rápido, podemos dizer assim. Porque no meu time quatro, por exemplo, eu tenho as energias contadinhas. E por isso, eu coloco o contador. Mas eu poderia substituir o contador aqui, por exemplo, pro Lune, né? Que eu citei ontem também. Porque, cara, o Lune, ele é muito bom pra garantir que o nosso amigo aqui, ele dá o seu ataque ainda causando muito dano. Porque eu coloco o contador, porque ele é custo zero. Com esse um de energia a mais, por exemplo, eu já posso dar uma melhorada e colocar o Lune nesse time. E no meu time cinco também, temos aqui o contador, porque ele é custo zero. Eu poderia dar uma melhorada e socar aqui, por exemplo, o nosso Yoga Divino. Porque aí, Yoga Divino é um personagem da hora, por exemplo. Ou colocar qualquer outro de custo um também. O próprio Lune, por exemplo, o Fano, o Acrodite, né? Porque se o inimigo vir com o Yoga Divino, também dá pra colocar um Lune. Então, cara, da hora, da hora. Então, é isso aí que você tem que pensar na hora de montar alguma formação. Deve ter alguns combos também, igual teve lá o do GM no vídeo. Mas, no momento, eu não utilizo muitas builds de combo. Mas, aquela build que você pensa assim, nossa, faltaria um de energia. Ou então, tem que colocar o Kiki, sei lá. Você agora pode tentar montar essa build, beleza? Referente ao PvP Melee, teremos provavelmente os metas atuais. Não acho que vai ter alguma coisa tão diferente. Por causa dessa 1 de energia adicional. E vai beneficiar principalmente aí os Milo, que não sobram 5 de energia pra ele, beleza? Mas vai acrescentar algumas estratégias de... Igual eu mostrei aqui pra vocês. Estava usando alguém de custo 0. Agora poderia usar alguém de custo 1 no lugar do de custo 0. Alguém de custo 2 no lugar do de custo 1. E por aí vai nesse PvP Melee, beleza? E é isso, né? Sempre contar aí com a aleatoriedade, caso você queira brincar. Lembrando também que é muito importante que você compre os Doritos. Os bots só tem até 4 vitórias, se eu não me engano. Então, se você tiver bastante Doritos, vale a pena aí você correr atrás. Ou pelo menos tentar pegar alguns fragmentos, alguns livros aí. Tenta lá dar uma equilibrada. Compre ao menos 2 Doritos e tenta, né? A minha começa a perder 300 diamantes. Que o próximo PvP Melee vai ser tenso. Você conseguindo aí algumas vitórias, você vai conseguir bastante fragmentos de livros azuis. Você vai conseguir uma restituição que talvez poderá recuperar o que você gastou. Enfim, avalia aí a sua viabilidade. E no sábado, à tarde, eu vou trazer o vídeo aí pra vocês, beleza? E eu jogando o PvP Melee, outra dimensão. Vamos ver como é que vai estar agora que eu vou no level 70. Oi, que triste. Então é isso, cabelo dos Amazonas. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido a vibe do vídeo. Não esqueça de comentar se você sabe o que a Oliga sente lá, da atualização que eu não sei. Deixe aí nos comentários pra eu saber também o que vai ser amanhã. De qualquer forma, agradeço muito aí pela sua audiência. Pra mais vídeos, tem uns 20 anos nos cards igual do PvP Melee. O Top 10 Suportes. Tem esses aí na tela. Valeu e fui. O Top 10 Suportes.